Canal Fábio Mix CDs, 100% Paraense Com vocês e pra vocês, DJ Silvinho DJ Silvinho do Carabal O homem é mau O homem é mau E o bora começa, e o bora começa, e o bora começa, e o bora começa, Silvinho chegou E passeando, e passeando, e passeando, e passeando E passeando no Oriente, uma cadinha eu conheci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti Segura! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha, que adorava jerecar Que horas era? Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar Segura! E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vem, e vai E vai, e vem, e vai Carabal DJ Silvinho Baby, baby A gente terminou E agora o que restou Só lembranças e um grande amor Baby, baby Você foi muito especial É o cara Legal Foi te conhecer Pra conversar no Jardim Lúdia Agora te desejo felicidades É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém Me apaixonei, eu sei E agora não vou pra trás DJ Silvinho O teu jeito de ser Me enlouqueceu de ver E marca, e marca, e marca, e marca o Silvinho Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso É te conquistar Um abraço, galera do Renegado E lá de São Paulo, da Guajina Tá por aqui com a gente, curtir o Carabal também Não teve nenhum valor Mas eu não vou desistir Já me marcou o teu sorriso e o teu olhar Tudo que eu mais preciso é te conquistar Pra começar a aquecer É o forro azul do Jean aqui no Jardim Lúdia Sei que estraguei tudo Foi um vacilo Me perdoa Me perdoa Perde tudo por um capricho Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia a gente... Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais uma chance Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora por favor Perdoa 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 meu amor Perdoa por favor E tu perdoa, e tu perdoa, e tu perdoa 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 Eu grata Girl, you're home Girl, baby, you really miss me Eu guess You need for the look in your eyes Look in your eyes Perdoa Perdoa E relax I'll buy the dishes Perdoa E não Mas eu Compre Veja só seu pirateiro, o que você foi fazer? Foi lançar a minha música antes de chegar ao CD. Segura! O Matheus e a Marcelo estão por aqui com a gente! O Matheus e a Marcelo estão por aqui com a gente! O Matheus e a Marcelo estão por aqui com a gente! O Matheus e a Marcelo estão por aqui com a gente! O Matheus e a Marcelo estão por aqui com a gente! Simbora! Johnson arrasta tudo é quem vai tocar! E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João! Johnson é consagrado o melhor da região! E só nunca criado! A festa vai começar e você vai dançar! Johnson arrasta tudo é quem vai tocar! E pra agitar o povão DJ Paul e DJ João! Johnson é consagrado o melhor da região! Vem, vem, vem pra balançar! O planeta é tecno, o ritmo do meu parar! A galera se agita e começa a balançar! A batida é tecno, o DJ não para de parar! Fora, Anderson! Libera a energia que o planeta vai girar! Vamos lá gatinha, vamos balançar! Se liga na batida, tecno do meu parar! Vamos lá gatinha, vamos balançar! Se liga na batida, tecno do meu parar! Vem, vem, vem pra balançar! Que a festa é nossa e não pode parar! Só no carqueador! E vem dançando, vem dançando, vem dançando! E o Silvinho vai esquentando! E doça, 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 doça! Dançando Ipanema, sei que você vai gostar! Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar! Dançando Ipanema, sei que você vai gostar! Fica na cidade nova, é muito bom! Carabao! Se você quer sair, e não tem pra onde ir! Venha pro clube Ipanema, você vai se divertir! É o melhor clube que tem, você vai se dar bem! O som é de qualidade, da melhor varilhagem! Vem no caqueado, e vem no caqueado! Vem no caqueado, 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 caqueado! Pra lá, pra cá! Toca Silvinho! Uh, uau-au, uau, 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 uau! E agora estou tão só, uu-au-au, uau-au! Sei que você me amou Mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deixou Me deixou apaixonada Idade, 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 idade O nosso amigo Célio Catadão A Claudinha do Jaderlândia Tá todo mundo por aqui com a gente Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa, Dinho, que a galera quer dançar Ele que faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver O show do pop e o som, quem comanda é você Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, agita, vamos lá Ele toca e você dança Carabao O furioso do Marajó Pra gente dançar Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e você me castigou Deixa eu abraçar o meu grande parceiro DJ Vanderson Com seu sentimento brinquei Ele falou que vim e tá por aqui Curtindo o Carabao Obrigado, Vanderson Peço mais uma chance Pro meu erro consertar Bora, toquinha O nosso amor não é só romance Você tem de me castigar Bora, Terebroso Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei É por isso que tá filé Você me castigou Errei com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E o Falcão apareceu, Dauto Por onde ele andava, hein? Eu sei que te magoei Paradezzi! Eu sei que te fiz chorar O melhor bronze do sul do Brasil Tá por aqui marcando presença No Carabao Obrigado, Deise Com seu sentimento Não vou mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro consertar O nosso amor não é só romance Você tem de novo que me aceitar Eu quero um abraço apertador Quero tanto um beijinho seu E o calor do seu corpo Eu quero um amor com ternura Quero muitos carinhos seus Toda sua dor DJ Silvinho Quero você Para sempre comigo, amor Pois você é a mais linda flor Quero ser seu divã O que você vai dar? Eu lhe darei Minha vida e o meu coração E um mundo de emoção Pois eu sou em seu Vem pra mim E vamos viver juntos Um amor sem fim A vida sem você, meu bem É tão ruim Você é tudo aquilo que sonhei E é só você? Só você É tudo que eu preciso pra sobreviver Contigo minha vida vai ser só prazer Pois nada faz sentido sem você Me dá um beijo na boca Com sabor De hortelã Se deixar a marca de batuta Problema Se enrosca no meu corpo E deixa a marca Do batom DJ Seu vinho Me joga e me sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco Porque Vem a porque Nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver Pra te amar Me dá um beijo na boca Com sabor De hortelã Se enrosca no meu corpo E deixa a marca Do batom E tu te joga Me joga e me sacode Faz o que você quiser Que ainda é pouco Porque Vem a porque Nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Eu nasci pra querer E viver pra te amar Meu bem Sem você aqui É tão sem graça Parece que não passa, né? Parece que o tempo não passa É tão cruel A solidão Carabal O furioso Meu bem Sem você aqui É só saudade Saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu E o barco vai sair Fiz de tudo pra Lúcia Marta Ela tá por aqui Já marcando presença No nosso Carabal Beijão pra você, meu amor Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Sem você aqui Sem você aqui É tão sem graça Parece que o tempo não passa É tão cruel A solidão E aí, meu bem Meu bem Oi! Sem você aqui Sem você aqui É só saudade É saudade É saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão És a razão da minha vida Tudo acabou entre nós Mas não te esqueci Ainda penso em você E sim Ah, que saudade Confesso que tenho vontade De voltar atrás Bora recomeçar E começar Tudo outra vez Carabao Eu sei que você Também pensa em mim Eu sei que você Ainda não me esqueceu E aí? Sinto que erramos demais Em nos separar Porque o amor Entre nós Ainda não morreu Vem amor Vamos recomeçar Foi só o engano Vamos voltar Sem você Eu sou muito Deixa eu passar Meu grande parceiro Alberto Bardiz Amigo particular Do Silvinho Itaburiagui Eu tava com saudade dele E não vou Não vou Não vou Não me lembrar Obrigado pela tua presença Aqui, meu irmão DJ Silvinho Vai tocando Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diga pra mim Diz meu bem Onde foi que errei Carabao Diz Se fiz algo errado Diz O que você quer? Eu quero te fazer feliz Volta correndo pra mim outra vez Carabao Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é isso Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Viver sem você Eu não consigo Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Cadê ela? Você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não consigo Carabao Eu sei que você Nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Você jurava Não me esquecer DJ Silvinho Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata O meu coração Me deixa chorando Sozinho Eu não consigo E pega E pega E pega E pega 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 o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo Que eu mais quero Vem me escutar Igual a estrela Reluja no céu Estou te esperando Como a nuvem vagando No espaço Estou te procurando Igual uma jangada Que sai pelo mar Velejando Amiga Cris das fronteiras Também apareceu Também saiu Nunca mais ela foi Pra fronteira Estou te perguntando Mas nem sei Por onde você anda Nem notícias Você quis me dar E você Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus Cada dia Que passa Pra você voltar Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus Cada dia Que passa Pra você voltar O seu grande parceiro Vete a luz Tá por aqui com a gente Aquele abraço Pra você Meu irmão A minha tentativa Foi em vão Eu sou Pra que meu amor? Pra querer ganhar Seu coração E todos os argumentos Que criei Pra você Você não aceitou Então chorei Eu duvido Tu confessas Confesso e fiz loucuras Por você Mas foi tempo Perdido Pra café Mas saiba que Não sou de desistir Você ainda vai cair Nas minhas mãos Eu sei que tudo Pode acontecer Um dia você vai ser Todo meu Todo meu Todo meu Carabao 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 É o Porra Azul do Jean A minha tentativa Foi em vão Eu sou Pra querer ganhar Seu coração E todos os argumentos Que criei Pra você Vamos abraçar Nosso amigo Beto O CD Logo ali atrás Tem churrasco Top da melhor qualidade Próximo ali do bar Próximo ali do bar Só chegar lá Mas por você Churrasco de qualidade Mas sabe que Não sou de desistir Você ainda vai cair Nas minhas mãos Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que tudo pode acontecer Um dia você vai ser Todo meu Todo meu Se eu pudesse Se eu pudesse Eu chegaria mais cedo Para prestigiar seu enterro Acontece que eu não vou me prejudicar Arriscando até perder o meu emprego Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Eu canto Outra data Pra poder se enterrar Você pode até Nem achar decente Minha ausência Na missa De corpo presente Se eu tivesse Pelo menos Motivação Tinha ido Até mesmo A sua Olha a macaxeira Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora E o Falcão Mas Póvora tá de volta Se essa porra Porém fosse de manhã Eu iria a esse ato De piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui Me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora Eu canto Outra data Pra poder se enterrar Todo amor que eu tinha Na vida eu te dei E até meu modo de vida Eu modifiquei E recebi de você Um adeus No outro sonho E a saudade E me sumir Aos pouquinhos Do meu maior sonho Mas acontece Que um outro Alguém eu achei Uma abraçadora Que era da família Favacho Tá por aqui com a gente Despeite O que eu sempre quis E Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus Meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus Meu antigo amor Eu consegui te esquecer Carabao é o espetáculo sonoro Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu A gente dá certo na cama A gente se ama Sou todinho seu E se não fosse Se não fosse seu ciúme A gente não brigava Se eu fosse você Com ele acabava Pois estou vendo O princípio do fim Olhe pra os nossos filhos Vão ficar chorando O nosso amor Estão implorando Não deixe tudo se acabar assim Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Bandeira branca Meu bem, o papo Ainda é tempo da gente pensar E com essa guerra Te fez acabar Vamos parar de brigar Não quero lhe dizer adeus A gente dá certo na cama A gente dá certo na cama A gente se ama Os nossos filhos Os nossos filhos vão ficar chorando Os nossos filhos vão ficar chorando A gente dá certo na cama E o Silvinho vai tocando DJ Silvinho Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem prazer DJ Silvinho Não vi sorrir como o sol Você faz As nuvens de chuva não trazem prazer Oh, 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 oh Diretamente da Holanda Hoje aqui no Jaderlander Junto com o Gaguinha Loura Curtir o Carabal Vou esperar Por aqui um abraço, hein E a noite vai e o dia vem pra você Como um raio de luz aquecer você Raio de luz e amor Raio de luz que traz o brilho do amor Raio de luz e amor Banda Mega Pop Show Devagar, garota louca És tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo E a Thay tá de volta Alô, Thay, um abraço do Silvinho pra você, bebê Eu fogo, fogo, fogo É mais pressa É melhor aproveitar Antes que você A Jumana do Caraba Sempre mundo que fazer Tem poucas horas Antes do dia acabar E a Manu lá da Holanda Aqui com a gente Você não sabe Quando está certa Você tem que entender Que amores Vem e vai Eu sei Fica Porque lá fora Agora vai chover Quando perseverar Que o seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro Você vai pagar Carabao Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera O que que você queria? Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso Amore Como se fosse E está chegando o Festival da Gó Lá em Boa Vista E vai ter o Carabao por lá Como eu queria Estar junto de ti Te dar um beijo ardente Com sabor Mas como não posso ter você aqui Fico só na vontade Estou pensando em como Vou dizer adeus Já bate uma saudade Pra que insistir nesse amor Que já sei que já deu Vou embora para sempre São amores que deixarão Uma emoção para sempre Momentos que foram inesquecíveis Carabao Gravados na mente Certos amores nos deixarão Uma canção para sempre Palavras que ficam assim No coração da gente Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor DJ Seu vinho Você me amou Do jeito que eu te amei Porão tantos planos Que a gente Meu parceiro vaqueiro Léo tá por aqui Bora meu vaqueiro Essa aí é sangue bom Agora vem dizer que não me ama mais Vai o Camandu E os blocos Você me lembra Agora o que eu vou Diego da GPM Amanhã no setor dele Eu quero ir Vamos invadir Agora sim Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você O amigo da tiazinha Do Jaderlândia Também tá por aqui Rodrigo Silva E a Luciana O Enivando E a Thais também Então fica Que coragem você tem De me ligar Que horas? Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que que ele bebeu? O que você tomou? Carabao Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Faria eu reconsiderar O que você... E quando ele toma uma Ele fala Diz que me ama Quando bebe Mas quando acorda Se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra Outro igual Nossa relação Perdão Se não você Me usou E me deixou Manda Mziki Sucesso Que coragem você tem De me ligar Às quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem De imaginar Que ouvir sua voz Você me usou E me deixou Ela ligou Terminando E agora? Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender E encarar Uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Mas como foi tão bom A gente se encontrar Carabal! Eu tava precisando de alguém assim Como é que é? Um reservado pra gente Se amar E que esse amor Resista tanto Para o teu corpo É viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vivei! Tá no teu corpo É viajar no céu Sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Vivei! Amor! Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Carabal! Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo Que eu sonhei pra mim Eu olhar Em magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Teu suor Olhando o teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você E a nossa história Nossa história linda Te amou A relação Do gosto Do prazer Carabal! Não fique assim Tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar E deixa Deixa esse papel De boba Ele só Quer você Pelo sim E o gato ajado Tá na área Lombagrã! Te usar Se você Quer saber Ele nunca Vai te amar Nossa amiga Nossa amiga Marcilene A Kelly A Sheila A Sheila A Sheila E do Atalaia Também Tá todo mundo Aqui com a gente Não fique assim Tão triste Pare de chorar A felicidade A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel De boba Ele só Quer você Pelo simples Prazer De te usar Se você Quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Te faço refém Eu te prendo No meu coração O original não chega Com segurança Lá na portaria O original não Te aquece A nossa paixão O que que você é? Você é a estrela Que brilha Numa noite linda Em pleno verão Se amar é DJ César Lá do Ponte Da Saudade Me amo Esse aí é velha guarda Alô César Aquele abraço garoto Vendo que sopro O amor Traz teu cheiro Pra mim Nunca imaginei Que eu fosse Nosso amigo Zizan Da Desmarcante Amarilha Alô Nenê As coisas mais belas Da vida O tempo todo Eu desfrutei Com você Daí então Eu não pude Mas DJ Alex E a Gisele Tá fofa Meu anjo Vem Ficar Aqui Você é o amor Que eu sonhei Eu te amo Demais Carabao Jundir E o novo ritmo Pop Romântico DJ Silvinho DJ Silvinho Eu vou falar Eu vou falar Tentando não chorar Então me escuta Agora Agora Eu entrego em suas mãos E peço a Deus Uma oração Que me deva O seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo O meu corpo Te procura E meu desejo Que é você E agora Agora Eu não tenho Outra saída Tô te dando A minha vida Então deva O seu amor Carabao Agora Pensa em tudo O que foi bom Eu te peço O coração Embora Te prometo E te faço Meu eterno amor Agora Brandado Vírus musical E DJ Paulinho Boca de cantor Pra te conquistar O usar Armas que Pra que meu amor? Pra te enfeitiçar Te deixar Louco E o que que a DJ é? Você é minha presa Como loba Vou te cansar Quero ser o seu amor Não tem pra onde fugir Como um preso Vou te deixar Desses meus desejos Vem, olhe pra mim Vem, olhe pra mim Vou beijar sua boca Sinto o veneno Sente aqui Só pra olhar Eu danço pra você Dançar pra você Amor só pra você Danço pra você Amor só pra você Amor só pra você Amor só pra você Me deixou Quando eu mais precisava De você Me abandonou Sabia que eu sofria Mas não tava nem aí Pra Ao lado do Diego da GPI O tempo foi passando E eu sozinho Sem você Bebia todo dia Daqui a pouquinho É lá no setor Mas não adiantava Tudo me ler Lá no campo do Beninense O cara mal mais tarde Lá em Coracim Meu coração triste Carente da solidão Perido, machucado Sem rumo Sem direção E a Sâmia também Tá na área Alô Sâmia Agora você chora Implorando meu perdão Mas eu já te esqueci Exuscitou meu coração É tarde demais Sai fora Não te quero mais Você matou Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Meu coração Você matou E agora ele ressuscitou Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor Tenho que ir Vou viajar A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito E já tá na hora É hora de partir Adeus Mais brevemente eu vou Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixe É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu E o Farinha Red Live Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Pra você eu vou voltar Procure logo Eu sonhei E esperei O seu amor E o meu coração Se acostumou A sonhar E de repente E de repente Eu te encontrei Eu vi no céu olhar A paixão E eu sonhei pra mim DJ Silvinho Quando eu te vi Acreditei Que o amor Não era só Um sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu acordei E o mundo inteiro Olha a dancinha Toquinho Não para de brilhar E o meu olhar Sobreviveu Eu encontrei Meu grande amor Essa amiga Márcia Das Coroete Deixa eu ver Só cair E nada vai Tirar o que eu guardei Dentro de mim Dentro de mim É só pensar Em você No amor que guia Os nossos corações Se eu mando te esconder Num grande muro De visões Te encontrarei Meu grande amor Eu gosto do jeito Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa O meu corpo Ai como eu adoro Ai como eu adoro Amar você Carabaú O que sinto por você É puro sentimento Entrego pra você Não quero pagamento É só você Quem sabe Me levar ao prazer O toque dos seus dedos Vai ao meu ponto G Eu sou toda sua Adoro tua voz Tua pele Tua cor Adoro esse teu jeito De fazer amor Ai como eu adoro Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Manda cinco Eu gosto do jeito Que você me ama É só você Quem deixa O meu corpo E chama Ai como eu adoro Amar você O que sinto por você É puro sentimento Me entrego pra você Não quero pagamento Ai como eu adoro Amar você Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei Não vai embora não Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar Ver você partir Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vai Amor Te peço Te imploro Não me deixe só Vivendo Matheus Matheus e a Marcel Bora Matheus Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu danço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Se te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Eu danço forte E diz que não vai mais fazer Se comigo Pra que dizer Que já não me quer Você entende o que é E és o meu homem Eu sou sua mulher Carabao Tentar dizer que amo Outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Te quero sempre mais Pra que beber Você não quer que eu vá Então pra que brigar E pega, pega, pega Pegue minha mão E vamos conversar Pra tentar voltar Vamos conversar Que o Anselmo tá na área Para ser amor Eu não sei por onde começar O meu diário O tempo não quer passar A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo DJ Silvinho Por você Eu sei que nunca mais vou conseguir Te esquecer Jura! Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rilo de amor Estou sofrendo por você Eu sei que nunca mais vou conseguir Eu sei que nunca mais vou conseguir Te esquecer Quero viver a vida como eu sempre quis Achar uma maneira de ser mais feliz Gritar com o mundo inteiro Enquanto eu te amei Se não der valor, pede, hein? Mas você não deu valor Você não entendeu Você não me amou Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais saudade Mas agora infelizmente meu amor é tarde Pois meu coração não sente mais Não deixe seu impulso se precipitar Dizer palavras vazias demais Nem sua emoção vencer o seu pensar Não vale a pena você se calar Ninguém fere sem se ferir Com a minha bola de neve Estou aqui Com a minha bola de neve Só quero te ver feliz Solte a emoção e deixe se levar Não vale a pena você se calar Juntos nesse som vamos viajar Na ponte aérea pra Belém do Pará Ninguém fere sem se ferir Fábio Mix CDs do Pará Tchau Tchau Amém.